Com a bola do Toró, Lutulio, corta a luz para o Fernandes, limpou para a perna direita, Fernandes bateu no canto! Gool! O árbitro está marcando... O pênalti! Aí o experiente Araújo para a cobrança, a perna esquerda! Gool! Vai tentar de novo o Figueirense, mais um cruzamento, tentou a cabeçada de virada, caiu, bateu, voltou! Gool!